Boa noite, tio Chico. Tio Chico está fazendo uma análise aqui na minha mente. Posso ser que eu esteja enganado, se eu me corrija. Cara, eu comentei com o senhor que eu estou há quase 3 anos montando um computador, né? E esse ano agora eu acabo. Lá para setembro, acho que eu encerro. Já acabei de comprar quase todas as peças, né? Sim. Mas foi muito dinheiro gasto. Dinheiro de comprar uma moto boa quase no computador. É que era só, né? E eu estava pensando, cara. A indústria de gamer, né? De eletrônico, não vou pôr nem gamer. A indústria eletrônica, a ASUS, essas fabricantes de placa de vídeo, essas coisas aí. NVIDIA. Elas acompanham a evolução dos gamers, né? Jogou 4K, tudo. E agora um futuro bem próximo aí, jogou 8K. E eles acompanham os desenvolvedores de gamer. Se aplica a mesma forma nas motocicletas, elas estão acompanhando esse Promote 5, esse negócio aí de emissões de gases poluentes. Se eu acho que tem alguma coisa a ver, é parecido. Olha que legal. E há cada vez mais as motos ficando mais caras, por conta dessas mudanças de tecnologia que tem que ter. Porque as fabricantes, há tempo atrás, cara, as peças eram bem mais em conta. Eu falo para o senhor que daqui a 3, 4 anos, cara, o computador vai ser um luxo. Já está quase sendo, né? Porque o computador meu, o orçamento final dele vai ser quase 20 mil reais, entendeu? É isso aí. E nem é o computador top de linha, é o computador intermediário. Ele não é o computador top de linha. O computador top de linha é 50, 40 mil, entendeu? Qual que é a sua visão sobre isso? Eu estou correto analisando dessa forma. As motocicletas ficam mais caras por conta dos ajustes que são feitos ao longo dos anos. Porque está saindo agora a série 5 mil das placas de vídeo, cara. Pô, uma 40, 90 hoje custa 13 mil reais uma placa de vídeo. Você imagina a série 5 mil quando sair, né? Então é coisa assim, absurda, né? Me corrija aí se eu estiver errado, Chico. Antônio, um beijo pra você. Não, não é a mesma coisa. Muito legal a sua pergunta. Porque eu vou fazer uma mistura do nosso meio de moto com os games. E eu vou fazer aqui uma resenha. Então segura aí você que está assistindo que gosta de game, gosta de moto. Vou fazer uma resenha fazendo uma união desses dois mundos e fazendo uma crítica construtiva pra você que gosta de moto e gosta de games. Pra você entender como o mercado de games evoluiu e como o mercado de motos não fez o mesmo. Mas Antônio, não. Não segue a mesma escala. Ou seja, o mercado de motos ele não segue a mesma escala do mercado de tecnologia. Ou seja, mercado de computadores, mercado de games. Eu sei que você falou de computador, mas eu sei que você gosta de games e você fez um misto aí do computador usado pra jogar, né? E não pra trabalho em si. Então você fala de processamento, placa gráfica, NVIDIA, AMD e tal. Enfim. Então eu preciso antes dizer que para a parte de processamento existe a lei de Moore. E eu vou pegar minha pesca aqui. Enquanto você estava falando, eu já estava correndo aqui pra poder ler a lei de Moore. A lei de Moore surgiu em 1965 através de um conceito estabelecido por Gordon Earl Moore. Tal lei dizia que o poder de processamento dos computadores dobraria a cada 18 meses. Então é exponencial, Antônio. E a todos os ouvintes e telespectadores e telespectadoras. Essa lei de Moore, ela é exponencial. Então quando você fala em 1965, a gente tinha computadores que ocupavam salas. Hoje nós temos um computador que ocupa isto. Você consegue ter um videogame hoje com um pendrive. O tamanho de um pendrive é um computador, né? Nós temos computadores muito pequenos. Isto aqui tem um processador, né? Um fone de ouvido. Este fone de ouvido que eu uso, ele tem um processamento de redução de eco. Ou pra ele identificar quando eu tiro o fone do ouvido e ele para, ele pausa. Ou seja, tem um microchip aqui e tem um processamento. Então isto aqui é um microcomputador. Ele está computando dados, informações binárias, 1 e 0. Então a miniaturização e o crescimento do poder de processamento, que é exponencial, é muito rápido e é absurdamente gigante. Quando a gente fala de motocicletas, não. A situação é completamente diferente. A situação é mais letárgica, é lenta. E ainda mais quando a gente vê as questões que são empregadas para a construção de um veículo, as tendências de mercado. O veículo é um produto que tem um valor agregado muito grande, muito alto. Então é bem mais caro do que um dispositivo desse, que é mais barato de se produzir. Então veículos, eles são mais caros para produzir e eles têm um valor agregado. Não quer dizer somente porque eles são mais caros de produzir e eles são mais caros, o valor de venda. Mas sim porque é mais caro de produzir, mas o valor agregado de um veículo é muito maior do que um computador para se jogar videogame. Eu não acredito que isso mude, que um veículo seja mais barato do que um computador. Não acredito. Eu continuo entendendo que veículos serão mais caros do que computadores para jogar. Mas chegará a um ponto que nós não teremos mais veículos tão acessíveis. Os veículos vão ficar tão inacessíveis que a gente simplesmente vai pagar para poder usar. A gente não vai ter mais. Por mais que as pessoas não gostem disso, mas sim, a tendência no futuro, não é o futuro agora. Eu vejo um futuro daqui a 100 anos, talvez 50. As pessoas optem em alugar, em pagar um serviço de... Como hoje você paga o streaming, as pessoas vão optar em fazer um plano de uso de um veículo, de uma moto, de um carro. Veículos serão autônomos. Então você não vai precisar mais dirigir um carro. Isso é terrível, mas é uma coisa que vai acontecer e que provavelmente ou nós não estaremos aqui ou estaremos muito velhos para poder debater sobre isso. A gente não vai ligar mais. Eu garanto a vocês. Mas vamos nos ater ao presente. Então, computadores, eles são muito... A questão de processamento é muito rápida. Então a evolução é muito rápida e tudo muda demais de 5 anos para cá. Ou seja, um computador que foi lançado em 2020, hoje, depois de 4 anos e ano que vem, depois de 5 anos, esse computador vai ter sérias restrições para rodar alguns jogos. E quem joga sabe disso. Então hoje já tem a linha RTX. Já tinha em 2020 também a linha RTX. E essa linha RTX, eu acho que hoje já está na 40, 60. Desculpa, eu não vou lembrar aqui agora. Mas essa linha RTX está crescendo. A RTX que eu estou falando é a NVIDIA. É uma placa que já está integrada com inteligência artificial. E cada vez mais essas placas da linha RTX e outras mais avançadas vão estar ligadas à inteligência artificial. Ou para fazer mudança de voz, ou mudança da parte gráfica. E que ajuda muito a nós que trabalhamos com transmissões e gravações. Mas quando se fala em moto, para fechar, nós não temos isso. Ou seja, de 2020 para cá, quais as mudanças que tivemos em algumas motos? Nenhuma. A linha Honda, pouco mudou. E outras marcas, pouco mudaram. Pouco delas, poucas dessas motos mudaram. Então não funciona dessa forma. Principalmente para mercados engessados como o nosso. Mercados fechados, mercados que não têm competitividade. E mesmo a gente olhando para mercados que são bastante competitivos, como mercado europeu, mercado asiático, a gente não vê tanta evolução assim nos veículos. Porque o custo é maior para produzir e o valor agregado é alto. E essas empresas, geralmente um veículo tem um tempo de vida, entre aspas, um tempo de vida de 5 anos, um modelo. Ele tem um tempo de vida de 5 anos. E aí a empresa pode decidir fazer um facelift. O que é um facelift? Pode mudar um farol, pode mudar o desenho de uma roda. Isso é o facelift. Ou seja, revigorou. E algumas montadoras, elas simplesmente tiram esse modelo. Ou fazem o facelift. Então geralmente 5 anos é o tempo de vida de um modelo. Ou seja, por 5 anos, no mínimo, uma montadora vai requentar esse produto. seja carro ou moto. Enquanto 5 anos para a tecnologia de computadores ou celulares ou qualquer dispositivo é uma eternidade. O que é um batelēr? O que é um batelete? Fum fum fumidor! Fum fumidor! Fum fumidor! O que é? O que é um batelete? A da 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 fibra não. Fum fumidor! FU FU MENTOR É que é FU FU MENTOR FU FU MENTOR FU FU MENTOR FU FU MENTOR FU 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 MENTOR